Olá, sou Hugo Vasconcelos, aqui é Curso Networks. Eu tenho ministrado mais de 300 cursos, a maioria na área de programação, e esse é mais um curso na área de programação e desenvolvimento, com asp.net e bancos de dados MySQL, onde você vai aprender a criar aqui tudo, tudo, tudo relacionado ao banco de dados MySQL, o CRUD, login, verificação de nível de acesso, verificações de segurança, tudo que você vai precisar para desenvolver os seus sistemas e sites utilizando asp.net. Vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês do que eu desenvolvi. Eu estou utilizando aqui a plataforma do Visual Studio 2019, você pode utilizar qualquer uma das versões a partir da versão 2012, vai dar na mesma para poder desenvolver com asp. E estou utilizando, como eu falei, o banco de dados MySQL. Eu criei aqui, já mostro para vocês ali rodando no servidor, um projeto em branco, mas bem simples mesmo, tá joia? Nós fizemos aqui a página primeira inicial, que é a Index, dentro desta página inicial da Index, eu desenvolvi aqui alguns recursos, colocando alguns componentes de texto, um grid view aqui, para a gente poder trabalhar com os dados sendo recuperados, e fiz aí todo o procedimento de CRUD, salvando, editando, deletando, e fazendo tudo que foi verificações, recuperando dados aqui nas combo box, que são esses componentes do drop-down list, fazendo associações e relacionamento entre tabelas, que são diferentes, eu explico aí o passo a passo. Depois, eu criei a página de login, para nós podermos estruturar o login, e essa página de login, como vocês viram ali no início, ela tem já uma formatação sendo aplicada Bootstrap, CSS, então eu expliquei um pouco de como relacionar isso aqui, não aprofundei muito, porque o foco desse curso é o desenvolvimento ASP com o banco MySQL. Eu acabei utilizando o banco de dados aqui local mesmo, beleza? Fiz um banco bem pequeno aí, fizemos quatro tabelas para essa gestão, e vou mostrar para vocês então como que ficou esta estrutura e essas páginas. Eu vou inicializar ele aqui, para que ele possa carregar o meu projeto aqui no browser, e nós vamos então verificar como que ficaram essas informações aqui, esses ajustes relacionados ao ASP.NET. Você pode trabalhar também com o ASP.NET Core e com o MVC, ok? Eu fiz até 14 cursos em ASP.NET MVC, onde seria um bom complemento para quem quiser aprofundar mais, trabalhar com APIs, trabalhar aí com alguns outros recursos diferentes, desenvolvimento prático de sistema, tudo isso eu tenho nele. E aí você pode utilizar o banco MySQL. Nesses outros cursos, eu optei por utilizar o SQL, mas com esse conhecimento aqui passado, você terá então a condição aí de trabalhar com o banco MySQL, que utiliza a mesma linguagem, tem algumas diferenças pequenas aí na forma de acesso. Outra coisa enquanto ele carrega aqui, a forma que eu desenvolvo as classes, por exemplo aqui, eu tenho uma classe de conexão com o banco de dados, é 95% igual ao que você vai utilizar em um projeto .NET para desktop, ok? O método de salvar, listar, tudo igual. E também para o Xemini, eu fiz alguns cursos de Xemini para aplicativos com C Sharp aí também, como a SQL, e é tudo igual. Isso é muito bom, não muda muito de uma plataforma para outra. Ele abriu aqui, assim que ele carrega, ele tem um efeito dado aí pelo jQuery, e aqui se eu colocar dados que não existem na base de dados, ele vai me mostrar a mensagem com dados incorretos. Se eu deixar, por exemplo, de preencher, ele vai me retornar aquela mensagem ali, beleza? Vamos fazer aqui então o dado com um dos usuários. Eu fiz a verificação de nível de acesso, então aqui eu coloquei parâmetros para que pudessem ser passados entre páginas. Nós temos aqui recuperando o nome daquele usuário que acessou e o nível também aí de usuário. Então ele é admin. Se ele é admin, por exemplo, eu deixei permitido para que ele possa salvar dados, para que ele possa manipular. Um outro usuário que eu tenho aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, do nível comum, ele não tem permissão, por exemplo, para poder... Ih, acabei logando aqui errado, deixa eu ver. Aí, ele é nível comum, ó. Eu recuperei aqui somente para a gente poder ver. Então, por exemplo, eu bloqueei a opção de novo, ele não pode registrar um novo cadastro, ok? Então eu ensinei como fazer essas limitações. Inclusive, se você também não tiver login e tentar entrar direto aqui, ó, ele vai te devolver aqui, na verdade ele deu um erro porque eu coloquei dois pontos, ele vai te devolver para a página de login, ok? Ele precisa de ter uma autenticação, né, para conseguir exibir. Aí, no mais, é isso. Eu fiz aqui um menu rápido com bootstrap, coloquei uma busca aqui, ó. Então, nós podemos buscar esses produtos ali, né, pelo nome, ó. E ele vai trazer para mim a lista aqui com a consulta a partir do que eu pesquisar. Eu tinha feito primeiramente neste botão aqui, mas depois acabei mostrando a aplicação da bootstrap para que você possa melhorar o seu front-end. Não fiz nos demais, mas aí fica... Porque não era conceito do custo mesmo, do custo. Então, você pode implementar depois nos seus sistemas, né, em vez de utilizar a textbox dessa forma, aplica um bootstrap nela, que você vai ter um ganho. Os botões também, ó. Aqui eu não tenho os botões com bootstrap, mas aqui, por exemplo, eu já tenho um botão aplicar no bootstrap. Se você não curte muito bootstrap, utiliza CSS aí com as folhas de estilo. Eu mostro também como trabalhar. Aqui ele busca dados da tabela que nós temos de categoria, e aqui de fornecedor. A tabela de categoria, ela está associada à tabela de produtos e a de fornecedor está com relacionamento. Através desse relacionamento, eu consigo, por exemplo, buscar o nome do fornecedor e o telefone dele. Tudo isso vindo de uma tabela relacional. O CRUD aqui ficou bem simples, tá? Nós podemos aqui clicar em novo, por exemplo, fazer um cadastro aqui de produto, ó. Tem a verificação do valor, o valor com decimal. Então, tudo isso eu fui bem minucioso aí, né, e vocês vão conseguir trabalhar. Vou salvar, ele atualiza, ó. Está aí o nosso novo registro, né, e esse registro feito, acho que foi esse aqui de baixo, ó, de 10. Eu posso aqui selecionar ele, fazer uma edição, vamos colocar, por exemplo, 20. Todos os métodos que vocês vão precisar aí no decorrer de um desenvolvimento, né. Posso clicar aqui também para ele poder apagar, né, e por aí vai. Então, nós temos listagem, temos consultas, temos aí inserção, edição, deleção, né, que é basicamente o que você vai utilizar aí mesmo no decorrer dos seus projetos. Tchau. Tchau. Obrigado.